Olá servidoras e servidores da saúde no Paraná, dia 31 de março, o governador Ratinho Júnior anunciou um reajuste na nossa Gatabasa, uma reposição de 5,79% para a nossa categoria. É importante lembrar que nem em 2017 estamos sem um aumento real no nosso salário. Tivemos uma reposição em 2020 de 2% e uma outra reposição em 2022 de 3%. Já perdemos aproximadamente 11 milhões de reais por lá. A netazidade salarial está em por meio de 42%. É como se o tablo de nós perdêssemos já 11 salários. Governador Ratinho, por que você não tablo que nos ganha? Você acha justo a nossa categoria ser tão desvalorizada? Acreditamos que essa revolta que eu e você e todos os servidores contemam, precisa virar uma ação de luta. Por isso convigamos um de vocês para a nossa Assembleia no dia 6 de maio. O sindicato reafirma a importância que se encontra para organizarmos a nossa luta contra essa imoralidade, contra essa injustiça. É por aumento real do salário que lutamos e por nosso futuro. Juntos faremos a diferença.